O Santos estreou na vila diante do Guarani, marcou primeiro, Galo cobrando o pênalti, faz 1 a 0. O Bugri tinha Djalminha da perfeita cobrança de falta, pra variar né? Um belo golo de empate, 1 a 1, tudo igual. Djalminha de novo arranca, ganha grande ar e cruza pra Clóvis fazer Guarani 2 a 1. Dois lances dentro da área para o Santos, o goleiro defende a queima-roupa, mas no rebote sai o cruzamento para Neizinho definir o placar. Final, Santos 2, Guarani também. Tchau, tchau.